Muito bom! Mônica na boca dele. Já está caído. Calma, gente. Carretilha Contender. Essa carretilha voltou para o mercado. É extremamente top. Ela consegue arremessar. Ela está fazendo uma geléia desse tamanho. Bem pequenininha. Parabéns ao EBG. Certo? 20, 40 libras. Gente. Yudi roubou aqui a Morena. Não, Morena. Vamos para o tanque 2. No tanque 2 tem muito peixe. Tem muito peixe aqui no tanque 2? Tem. Panela, hein? Tem. Peixe bom. Olha. Eu virei a cozinheira aqui. A Masterchef da geléia. Só com a faquinha da Maria. Só cortando os quadradinhos aqui. Vai, Tom. Vamos lá. Vai, Tom. Isso aí faz andar, hein? Que louco. Olha, gente. Carretilha Oxambegia da Marini. Certo? Kitzão monstro. Beleza? Chama. Olha, gente. Encontramos um cavalo aqui. Reda por cima. Aí, ó. Vai mancar o dedo. Ai, que bonitinho, velho. Mãe, ele não vai morrer. Você vai pegar. Isso. Ai, ó. Tchau, meu amor. Tchau, gente. Ai, que coisa fofa. Eu acho que tem uma surpresa pra vocês, né, Yudi? Eu vou ali pegar, só um pouquinho. Fica ali perto do Yudi. Cadê o presente? Mostra aqui o presente pra tia. Ae. Vai aqui pela casa, os dois. Coisalinha. Vai pra baixo, meu filho. A gente tamo aqui com o Roberto hoje. Dublezão coelho aqui, ó. Top demais aí, ó. Peixinho gelarinha, moerno. Moerno, né, perpinho? Gente, olha que amor Esse pai aqui, como que é o seu nome, pai? Afonso Afonso Trouxe as crianças Nas férias Pra pescar Então te parabéns, hein? Roberto continua aí fazendo Pesca com o Rio hoje em março Continua aí trabalhando aí Na pesca, estimulando as crianças Incentivando o pesco e solte Aí, do brezão Com meu parceiro aqui Pescador, pesca muito Chama a gente aí, a dupla Eita, agora você vai começar a bater Gelainha na superfície Dois peixas e mesmo sisteminha Daqui a pouco o Iute vai mostrar o sisteminha pra vocês Vamos mostrar aí Dois peixas aqui do engenho velho Dois peixes lindos aí, gente Aqui tem bastante injeção aqui no engenho velho Como é que tá aumentando bastante, tá saindo bastante peixe aí pra vocês E solta lá que tá pesado Aí, agora vamos o meu também Aqui, gelainha na superfície pra vocês aí Aqui tem um escorregadorzinho, pessoal Que a gente vai de boa pra água Isso aí, vamos atrás de mais Bora Sisteminha do Iute já tá montado Torpedinho, gelainha Ele vai montar o meu Ele vai escar o meu Mostra como é que é isso que é, Iute Olha, o anzolzinho do Roberto aí Certo? Um pedacinho de gelera só pra cobrir o anzol Beleza? Aí o que a gente faz? Pega aqui Só entra só, ó Pega aqui, só entra Sentiu o anzol aqui do outro lado aqui, ó Tá ótimo Vai ficar assim Certo, ó A escadinha Pôs aí pra pegar os tambos Na hora que pegar aqui na boquinha dele Já era Certo? A gente sempre faz aqui, gente Ó, um escote de dois metros Pra o torpedo não ficar tão perto Da geleia Que acaba assustando o peixe Beleza? Então a gente deixa o escotão aqui O do Roberto tá um Dois metros e meio Dois metros e meio Beleza? Isso, é menor Vamos lá Vamos lá Vamos pra cima Dica do Yud Que tá dando certo Vamos lá Vamos lá Olha, gente, ó Tô usando a linha, ó Action 0,40 Vara Venza BG 2,13 E, ó Pinha ali da Barão E o peixinho já tá ali Opa 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 Trama Tá doido Passar água Tá bom, pelo menos, né? É Mas ozinho sem fisga, ó Olha a fisga que eu dei, ó Só encaixado Ó Peixinho Que menino Aí Aí, ó Peixinho bonito aí, gente, ó Ele aí Pretão bonito Brigou bem Beleza? Soltar ele Foi, pai Opa Caraninha Certo? Olha como é que fica Pô Vamos nessa larinha A gente tá sentando o braço O máximo Tá bom, hein? Eita, pega Nossa senhora Agora vai ter o Hulk De 34 Rapaz, gente, ó A gente, ele é brisa Bela indicação aí pra vocês Essa aqui é remessa demais Demais, demais, demais Ó, o Roberto pegou Chama O engenho é bom O engenho é bom Ó, correria Engenho Vai dar elo O engenho é velho Imagina se fosse novo, né, Yudi? Nossa senhora Aí, ó Esse é bom Feliz dia dos pais Todas as famílias Vem pescar com seus pais Certo? Bem se divertir Que nem já o velho E com o Marinho Esportes Beleza? Aí, ó Tá aí, meu pai aqui Com o dublezão Só foi o Will Qual é o peixe que você mais gosta? Qual o peixe? É Irarucu Irarucu? Quer falar a verdade? É difícil, não é? É difícil esse peixe, né? Qual que é o peixe que você mais gosta? Tamba Tamba Você já pescou um hoje? Não, ainda não Comida boa e pescaria é aqui no Engenho Olha os dois aqui comendo Rangando aí, ó Top Olha o tamanho do Kukunara, gente Olha isso aqui O Kukunara é lindo Olha Você tá doido? Olha o tamanho Gente, o tio que tava no gol Olha aqui, ó Tô no gol de novo O tio que tava no gol Ele pegou um pechaço Galera Olha o tamanhozinho Dos outros Primeira trintada Junto com o Yudi Positividade total Acho que Deus recompensa a gente Sempre a gente faz coisa boa Sempre a gente quer o bem Gente, é verdade Olha só Ele, primeira trintada Ele falou assim Ele é o tio, gente Lá do pesqueiro O Yudi vai pegar um pirarucu E o Yudi pegou um pirarucu E olha assim, ó Ele tá aqui com a sua primeira trintada Sua panela é gigantesca Valeu Chama no verde Ai, como eu queria você, mano Você foi o escolhido Olha esse fisgado aqui, ó Olha o canivete, ó Tá solto O verdinho que eu queria bastante Certo? Por mais do vento O vento atrapalhou muito a nossa pescaria Mas aí, ó Saiu uns peixinhos aí legais Pra nós divertir aí Beleza? Que verde bonito Vamos tirar as fotos dele aqui Ai, chama, poca Ai, gente Tá cansado demais Vamos pro peixe Ufa É canso, gente É muito peixe Gente, que nejinho velho Quase foi pra vida Chama Olha, o peixinho tá cansado ainda É, vambora agora, gente Agora Vamos finalizar Olha, gente, ó Finalizando mais uma pescaria com sucesso Certo? Tamo junto aí, ó Rafa, Isaac Aí a lenda aí, Roberto Certo? Top demais Valeu Pescaria com as crianças aí Muito peixe Rapazinho aqui, ó 35 quilos Tinha que ser hoje Ver um cara que não sabe pescar Que nunca trindou Encontra dois profissionais Tinha que ser hoje, né, velho? Obrigado, senhor Parabéns, meu parceiro Valeu, gente Muito obrigado Valeu, gente Tamo junto Tchau